A minha casa o vento não pode levar Bem construída, bem guardada ela está Porta de ferro, parede de aço E as colunas são as próprias mãos de Jeová Questão de honra é manter a fé Questão de honra é não se buvar Questão de honra é diante do inimigo a Deus adorar Aonde ele chega, tudo muda, não tem choro, não tem luto Porque até mesmo a morte tem que recuar Ele não desistiu, ele não desistiu Mas suportou quantas pedradas e uma cruz pesada carregou Ele não desistiu, ele não desistiu